Somos a diversão da noite Quem disse que no sigilo as coisas não acontecem? Eu no sigilo Calado vence! Pra ligar! Respeita esse swing! Vem com o pai! Te chamo de amor, digo carinho Te topo de quatro, diminuo meu ovo e timo Faço gozar, bem gostosinho Na hora do sexo, grita baixinho Falou no seu vulgo, não criou vidinho Fica de quatro, bota o beijo devagarinho Toma, dá sua casinha no gleninho Toma, chupadinha no peitinho Toma, toma, toma Toma, toma Dá sua casinha no gleninho Toma, chupadinha no peitinho Toma, toma Não para não, não para Toma Isso Isso Vem, vem, vem Que demais Calado vence Toma Toma É no sigilo que as coisas acontecem Toma 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 Não para não Toma Toma, toma 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 Sob a viola Sob a viola Isso Gente, hoje Respeita o meu swing O resgate Quando você ver o swing pode lembrar que é o resgate que tá chegando Tá ligado, mano Coisa nova Esquece o modinho Chegou a banda de verdade Me chamo de amor, fico carinho Te boto de quatro, gemi no meu oitinho Te faço gozar, bem rapidinho Na hora do sexo, grita baixinho Falando seu vulgo, no meu oitinho Te boto de quatro, boto bem devagarinho Toma, sapatinha no perinho Toma, sapatinha no peitinho Toma, 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 toma Toma, toma Toma, patinha no peitinho Toma, patinha no perinho Toma, toma Não fora não, não fora Toma Calado vence, calado vence Que demais? Chama, toma 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 E aí